Todo mundo já germinou um grão de feijão quando criança, mas se você já pensou nos benefícios do consumo de brotos, já pensou em germinar grãos de mostarda? Meu nome é Gabriela, sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências de Alimentos e vou apresentar para vocês a minha pesquisa em 3 minutos. A germinação é um processo totalmente natural, é claro, que é resultado de várias vias bioquímicas ativadas pela entrada de água no grão, luz, temperatura e tempos apropriados. Se você está pensando que o seu feijão não germinou ou que morreu no meio do caminho, algum desses 4 fatores ficaram em desequilíbrio. E esse foi o comecinho na minha pesquisa. Avaliamos as influências de luz, temperatura e tempo em compostos de interesse durante a germinação de grãos de mostarda branca e preta. Os grãos germinados, na verdade, podem ser muito mais que bonitinhos. Eles são, inclusive, grande parte da alimentação de pessoas que seguem a dieta crudívora. E, de fato, existe um potencial nutricional bem grande nesses pequenos brotos. Apresenta maior digestibilidade de proteínas, maior quantidade de minerais, vitaminas e de compostos fenólicos. E aí está o foco da minha pesquisa. Os antioxidantes já ficaram bem famosos nos últimos tempos. E os compostos fenólicos são algumas das moléculas que podem apresentar essa atividade. Ok, mas vamos ao que importa. De onde vem essa fama? De maneira bem simples, o nosso organismo em equilíbrio combate naturalmente, com o auxílio de enzimas antioxidantes, a presença de radicais livres. Mas calma, são palavras complicadas para dizer que tudo tem a sua função adequada. Sim, até os radicais livres. E o nosso grande problema é o desequilíbrio. O grande vilão é o estresse oxidativo. E, bom, vocês vão se familiarizar com as maiores causas desse desbalanço. Poluição, estresse, medicamentos em excesso, ou seja, um estilo de vida ao qual estamos expostos o tempo todo. O problema é que o estresse oxidativo é a maior causa de doenças crônicas, como o câncer e doenças cardiovasculares. Mas não se preocupem, eu trago uma notícia boa. Se aumentarmos o consumo de moléculas com atividade antioxidante, essa balança pode atingir o equilíbrio novamente. E tem mais, isso pode ser bem simples, uma boa alimentação. E, é claro, uma dica, se alimentar de grãos germinados pode ser uma excelente opção. Os meus estudos até agora avaliaram essa atividade na bancada do laboratório com testes, digamos, que mais distantes. Agora, estamos simulando a digestão gastrointestinal para ver se esses compostos se mantêm após esse processo para atingir a corrente sanguínea. Além disso, também estamos avaliando outras formas de extração desses compostos, como a hidrólise enzimática. Usamos enzimas comerciais para tentar desconectar os compostos fenólicos insolúveis dos grãos de mostarda. E, é claro, para finalizar, dar nome aos compostos que se transformam durante esses processos. Afinal, os compostos fenólicos têm milhares de representantes. A grande pergunta é, as transformações que a germinação e a hidrólise enzimática geram nos compostos fenólicos de grãos de mostarda são mantidas após a digestão simulada? Mas ainda não temos todas as respostas. E, é claro, a maior parte delas são outras perguntas. Mas, como já diz Neil Tyson, a ciência atua na fronteira entre conhecimento e ignorância sem medo de admitir que não sabemos. Não há nenhuma vergonha nisso. A única vergonha é fingir que temos todas as respostas. Pronto, agora você já pode incluir mais brotos na sua alimentação, além do broto de feijão. E se você ficou com alguma dúvida ou quiser falar com o nosso grupo de pesquisa, é só entrar em contato com a gente. Muito obrigada!